Você quebritou de amor e deixou de lago Agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Que é louco, missão! Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Quem me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor e deixou de lago E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Que é louco, missão! Foi você quem brincou de amor e deixou de lago E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor e deixou de lago E agora desiludido o que é que eu faço E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Foi você quem brincou de lago Foi você quem brincou de amor e deixou de lago Foi você quem brincou de amor e deixou de lago E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu erro Tô cansado de mentiras com seu amor Tô cansado de mentiras com seu amor Tô cansado de mentiras com seu amor Obrigado.